Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Tá, tem que ir com a gente assistir a muito. Botou o carro ali, os caras da B tá chocado. A bruxa morreu. Que isso? Tá chocado? Você tá chocado? Olha no meu olho. Olha no meu olho. Você tá chocado? Tem muito cara aí. Tem muito cara aí. Ah, tio. Eu vou fazer ganhar no... Cimenta, cimenta, cimenta. Tem mais um camuflado. Dois. Tá chocado? Você tá chocado? Olha no meu olho. A banana tá fácil de entrar aqui. Puxa, puxa balas. Obrigado, pai. Obrigado. O que é isso, mano? Como é que eu falo essa merda, meu? Tem pra B, tem pra B. Eu tô bem, mano. A gente faz umas jogadinhas assim de vez em quando, tá ligado? Bem leve, bem suave. A gente vai... Vai tentando aí, fazendo algumas coisas, não sei se... Ele tem um sonho. Ele tem um sonho. Ainda, velho, tem jogador. Tem jogador. Tem jogador. Ó, o Clint está de USP, velho. E aí, velho. E aí, velho. E aí, velho? E aí, velho. Tô falando que a Valve atualizou o eleito, mano. Tô louco, velho. Tá virando a porta, a porta. Já era a hora, né, velho? Ah, morri parado da base, mano. Ai, não. O Nilba tá varando, mano. Que pariu, velho. A primeira transmissão foi aqui, ó. Janeiro de 2018, mano. Foi aqui, ó. Aonde tudo começou, mano. A minha primeira live foi em janeiro de 2018, mano. Muita coincidência, né, velho? MOTM e JT com um par de shots rápidos. E realmente pilingue a pressão agora, enquanto Floppy encontra um terceiro no Glock, tentando correr direto por um twist. Pelo menos capaz de conseguir dois em resposta, mas ele é um alô, e ele precisa de ace se tiver alguma chance nesta round. E ele não tem o armo, o Smoke Grenade é muito útil no momento. MOTM vai ter o seu cabeça do, e um 2 vs 1 agora para o twist, as ele procurando a pressão em. Esse é o que o Smoke pode começar a ser um pouco de nução, ele pode até ir para o Full Defuse em o Smoke, se ele se sente up para ele. Do LeoFest77 Que ele tá aqui ó Ban, ban, não entro Não entrou, troll demais Eu não ganhei, mentira Eu não ganhei, não chegou Não chegou, e mano, e ele tá assim Ao infinito Aí eu falei, deixa eu parar o que eu tô fazendo Deixa eu achar essa Deixa eu pesquisar o cara E tá lá com 10.032 Galpoints Ou seja, velho Ou seja, ou seja, velho Agora ele vai ter Eu vou colocar o nick dele E eu vou colocar menos 1 milhão de Galpoints Essa conta já era, velho E aí eu também vou dar o ban, velho Eu também, vai tomar o ban também, velho Ou seja, vai ficar sem nada, velho É inacreditável, velho É inacreditável, velho Então, agora pronto Agora já era, velho Mais alguém que não recebeu os 10 mil Galpoints? Eu erro muito tiro, mano Rui 45 tiros Leveu Get right eu acho que eu mando lá do Fala para você que vai para o gol de mato choque Skyrim 3x2 o saiu já mato Broke olha esse cliente velho que isso olha só eu não me conversa saiu meu Deus que dia que é esse velho que da hora isso Zaiú velho 14 Vitality Zaiú 27 barra 14 contra a FaZe mano esse cara está marmo aqui ó um bilhete que eu tenho mais andar de lado mano que jarra tá outro longo tá longo tá longo tá longo tá longuando 9x4 FaZe Clan fazendo um bom CT velho pô tava 3x1 para o outro time né velho tava 3x1 para Vitality o Nickinho cobrindo bem a parte de fora bom Ah, galera, é um pique bom, né? Nunca fazem isso em patente baixa, galera, nunca. Porra, como que eu vou mostrar? Quebrou a porta. É, vai ser. Comeu, comeu já. Tem um, tem um, tem um também. Tem um outro aqui. Nossa! Nossa! Esse round eu vou matar quatro. Caralho, nem clarete que eu entregaram, mas eu ganhei. Eles vão nos lembrar hoje em dia. Quatro. Se não, eu vou terminar acima aí. Vou. Vou. Dois. Ai, não. Eles também estão roubando meus queuses. Três. Elas funcionam com o inimigo. Quatro. Queστ cabral de lá em cima? Telle de algo claro. Está no entorno. Eu contato pra você vir Joe. Zera, espalha eles em toda a cidade! . 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 Oh Right now I'm just making a joke Karrigan trying for the flick there. Oh Out of this world Pula, 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 pula Outra versão pra... Mercado de up! Mercado, Mercado Eu mato Peste da janela 2 V1 É 2A E? Nossa senhora 4 bullets Já dei aquela olhada Né? Mano, eu tô B, vai que balada Oh my god Meu Deus, que balada Tô, ai Pensando aqui, será que vale? Saber tudo que o Iggy sabe Responda assim com a verdade Minha mente entenda e não trabe Recentemente vejo o que vale, seguir semente, tosicado Se corrente ao vale da saudade Minha lente só enxerga a maldade, desabafa a parte Eu dou start, fazendo arte Já tô em marcha Na marcha, na marcha, na marcha, na marcha